VAMPIROS 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 Preciso encontrá-lo antes que algo aborreça ainda mais, e que toda Becler seja inundada de sangue... Bem Então, compartilhamos da mesma causa, como nos velhos tempos Não, inteiramente, quer dizer, quando eu encontrassá-lo, sei Sei que você possui um contrato pela cabeça dele Mesmo assim, sua tarefa é dar um fim à matança da fera, e não necessariamente matar a fera. Estou certo? Nesses termos? Claro Vamos encontrar. Até lá, espero te convencer de que Detlarf não é um monstro. Tudo bem, pode sossegar. Mas por enquanto, todas as evidências estão contra ele. Ouviu isso? O Pelotão. Os cavaleiros devem ter me rastreado até aqui. Preferiria que não me encontrassem aqui. Tem um alojamento improvisado no cemitério de Merla-X. Nos encontramos lá. Até mais. Bruxo, viemos o mais depressa possível. Mesmo assim, acredito que chegamos atrasados. Pois diga, onde está a fera? Ainda estou investigando. Estava prestes a inspecionar este local. Retire seus homens antes que eles pisoteiem toda a evidência. Senhores, precisamos deixar o bruxo fazer seu trabalho. A morte de Milton não deve ficar impune. É, parece que o camarada não vai morrer fácil não, hein? Bom, vamos lá. Encontre-se com a Aedes no cemitério Meri e alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes para apelhar aqui. Se tiver, ó, tem. Sabia? Lá o tacolete, dente falso. Por que tu não precisar desses negócios? Opa, tem mais coisa aqui. Madeira, escada, pele. O que mais? Ouro. Tem mais coisa ali, hein? Eu vou subir a escadinha ali, ó. Ué, por que que... Ah, tá. Eu estou quase sem energia nenhuma. Não dá nem para correr direito. Caramba, o cara quase me matou, velho. O bicho é bruto, hein? Eu vou ter que subir de nível para poder conseguir pegar ele depois. Olha lá, tem essa mancha vermelha aqui. Eu acho que enquanto tiver ela eu não vou conseguir nem correr, nem fazer nada sem tomar dano, né? Olha, pelo menos... Aí, ó, já saiu. Pelo menos a minha armadura está intacta, né? Vamos subir aqui. Aí, ó, tem esse baú aqui. Deixa eu ver o que mais aqui em cima. Não acho que nada, né? Ah, esse aqui. Carta. Escrevi toda a propriedade que eu ganhei. Depois eu vou fazer um vídeo só dando uma olhada nessa propriedade. Terminou a quarta nota sem nenhum agudo. Tá, esse daqui era o negócio lá do cara. Como é que eu faço para descer? Ah, tá. A escada estava embaixo dele, não dava para ver. Bom, tem que recarregar aqui, né? É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3. A gente está aqui na continuação de Blood and Wine, né? E no último episódio a gente quase morreu aqui para o vampiro que a gente tem que matar. Então a gente tem que continuar aqui. Só que lembrando que tudo que aparecer no meio de luta, de enfrentamento, eu tenho que pegar para poder melhorar aqui a capacidade do Geralt subir de nível, né? E poder matar o cara mais fácil. Senhor! Senhor! Uma carta para o senhor! Carta de quem? Não saberia dizer, senhor. Só me disseram para entregá-lo. Está vendo isto aqui? Postagem paga. Não vai arrancar dinheiro de mim. Se manda. Eu sabia que deveria ter esfregado algo no selo. Desgraça! Meu caro amigo. Disseram-me que se encontra a caminho de Toussaint. Espero que não exagere muito durante o Festival do Vinho. Os efeitos colaterais na sua idade podem ser um tanto nocivos. Deparei-me com uma informação que pode ser do seu interesse. Enquanto observava a coleção de livros de uma colega, encontrei uma menção ao professor Mourot, de Beclerc, que realizou pesquisas sobre as mutações dos bruxos. Os detalhes que encontrei são um tanto vagos, e a localização do seu laboratório ainda é um mistério. Contudo, o seu diário deve ao menos conter pistas de ambos. Dizem que ele foi enterrado com ele. Incluo o mapa que estava no livro que encontrei. Embora não esteja completamente legível, acredito que ele será útil de qualquer forma. Caso canse de provar das beldades de Beclerc, dos seus vinhos e demais iguarias, este assunto deve mostrar-se interessante o suficiente. Investigue como achar melhor. Sua amiga, Jennifer. Um professor que estudava as mutações dos bruxos. Pode ser que valha a pena investigar. O manual é, né? Vou mostrar essa missão. Procurar pelo túmulo de Mourot, no cemitério da cidade. Se essas mutações de bruxos ajudarem o Geralt, a carta da Jennifer. Ler. É, ele já leu, pô. Se essas mutações ajudarem o Geralt a melhorar a capacidade dele, a sumir de nível, a lutar com mais força, sei lá, vai valer muito a pena. E com certeza eu vou investigar isso aí. Pô, cidadezinha padrão essa aqui, hein? Deve dar pra encontrar muita coisa legal aqui. Ó, tem outra... Tem outra coisa aqui, mas eu venho aqui depois. Eu vou primeiro tentar ver esse negócio desse bruxo. Eu tenho que lembrar de vir nessa praça depois aqui, hein? Não posso esquecer. Cara, por isso que eu me amarro em The Witcher. Sempre tem muita coisa pra fazer, ó. Mais um... Mais uma exclamação ali. Vambora, hein? Estamos saindo daqui da cidade. Ah, já está aqui na frente, já, ó. Procure para o túmulo de Mourot no cemitério da cidade. É esse aqui? É, parece que é. Está vermelho. Temos uma... O professor, Elias, Cavin, Ander... Ah, tá. Beleza, ele. Ah, tem uns bichos ali pra matar. Você assistiu os bruxos? Tá, primeiro eu vou matar a formadora ali. Calma. O que é que é porra? Estão morrendo mais demorado agora, né? Olha, eu estou querendo... Ah, está pensando o quê, né? Não vai me atacar, não, bicho. Como é que tem um negócio aqui, hein? E aí